Aries, quinta-feira começou o quinta-feira meu senhor de luz ariano, hoje a luz está em trigo no comercúrio isso pode ajudar você a esclarecer mal entendidos com amigos, colegas ou sócios nas primeiras horas do dia atenção, mas antes de partir para a conversa tome seu paracete louca, será fundamental para controlar suas reações de saber ouvir para chegar logo a um acordo, mais tarde a lua chega na casa da transformação e avisa que relações superficiais devem chegar ao fim, é hora de separar o joio do trigo, avaliar quem realmente é amigo e romper os laços com quem não merece a sua dedicação, lua está na posição também que sugere instabilidade para o bolso, ainda mais em oposição com o urano na casa 2, você pode ter gastos inesperados, perder dinheiro em algum acordo, então tenha cautela no campo sentimental, sim, pode se surpreender com uma forte atração por alguém da turma quem já tem o mozão, que tal apirmentar a relação com novidades, vem, vem, vem comigo ariano palpite do dia 29, 74 e 11 a cor para você é preto significa respeito significa notariedade notariedade, essas coisas aí, serenidade é essa aí, meu ser de luz, vem comigo agora para você a compatibilidade amorosa é com capricórnio, leão, virgem e escorpião para você, meu ser de luz, ariano vem comigo, horóscopo do dia meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? no trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego? o seu chefe só briga com você? na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor? você quer destravar a sua vida? vem falar comigo, mapa astral apenas 29,90 boleto, cartão ou transferência online por pix meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês, 29,90 mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral? inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família o gráfico com a força de cada signo no seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra você é um ariano, mas é calmo evita brigas, evita confronto e a paciente você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa tem algo te travando? eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29,90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra, se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto, cartão ou transferência online por pix meu ser de luz, vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito, eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito, eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama, te ama em dobro obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês touro horóscopo do dia para o signo de touro meu ser de luz iluminado abençoado você vai acordar com uma disposição incrível para encarar o trabalho e batalhar pelas coisas que deseja pode inclusive retomar uma antiga conversa com o chefe sobre um projeto ou uma oportunidade de promoção no fim da manhã a lua chega na casa às 7 estimula a parceria será um bom momento para somar força com colegas pelas metas em comum mas atenção tensões podem ocorrer no final da tarde ainda mais se você abusar do orgulho ou autoritarismo explora a energia de Vênus na casa 10 para estimular a harmonia e a gentileza nas relações de trabalho ok no amor o desejo de viver uma relação mais séria deve aumentar taurino há grandes chances de se envolver com alguém do trabalho mas o céu anuncia desafios então vai devagar se quiser evitar perrengue faça seu mapa astral e descubra se você tem trava no seu dia a dia ele traz indicações incríveis sobre sua vida amorosa pessoal familiar e sexo pode te ajudar a definir mais claramente quais são seus anseios e expectativas nesse campo o que você faz que atrapalha seus relacionamentos como é seu comportamento na parceria e etc quem já tem um mozão não tente impor as suas vontades respeite as diferenças palpite do dia número 30 39 57 a cor é azul paz sinceridade confiança integridade tranquilidade pra você meu ser de luz taurino vem comigo meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha que encontrou uma pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego o seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29 e 90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29 e 90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o gráfico com a força de cada signo no seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29,90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto, cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobro obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês gêmeos horóscopo do dia para o signo de gêmeos seu dia deve começar tranquilo animado além de esbanjar criatividade você vai sim contagiar todo mundo com a sua alegria e entusiasmo geminiano atenção mercúrio na casa 9 também garante muita facilidade para memorizar para aprender boas vibrações para estudos e concursos também pode retomar o contato com a pessoa que está distante isso deve trazer enorme alegria para você meu ser de luz mais tarde a lua chega na casa 6 o que significa garante dose extra de terminação disciplina para você encarar os compromissos que vai ter durante a semana top demais mas procure fazer uma tarefa de cada vez e manter o foco e dar conta de tudo que deve ser feito a saúde também pede atenção se algo incomodar consulte o especialista com a tratura no céu indica um obstáculo no romance com colegas ou conhecidos se quiser evitar perrengues a dica eu já falei e falo de novo faça o mapa astral ele traz indicações incríveis sobre você no dia a dia ajuda a definir mais claramente quais são seus anseios nestes campos sentimental amor e trabalho quem já tem o mozão deve sim deve de qualquer maneira evitar divergências para não bater de frente com a pessoa amada não imponha sua opinião geminiano escute também tá bom por isso tome seu paracete louco a fim de demência para evitar tretas e a de discussões que você acha que não serão boas para o seu relacionamento pra você de gêmeos palpite do dia 13 31 85 a cor é rosa estabilidade bondade mistério e muito cuidado pra você de gêmeos a compatibilidade amorosa é total com escorpião com touro com peixes e com leão meu ser de luz meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha e encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvida se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29 e 90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29 e 90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o gráfico com a força de cada signo no seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com as principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29 e 90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo todo dia seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobrou obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês câncer horóscopo do dia para o signo de câncer vem comigo canceriano horóscopo para hoje assuntos de casa e família terão prioridade para você no início do dia até o início do outro dia por quê? eu vejo aqui que pode receber um presente ou uma grana inesperada de parentes ou pode ter uma conversa importante e muito emotiva com alguém da família atenção no fim da manhã a lua chega no seu paraíso astral trazendo mais alegria leveza para o seu dia ainda assim o astro formará quatro aturas com vários planetas na casa 8 o que alerta para mudanças imprevistos gastos inesperados mas no fim da tarde olha o que eu vou dizer agora meu senhor de luz se não quiser passar nervoso evite esbanjar seu dinheiro com coisa supérflua já para o seu coração o céu indica novidades e fortes emoções aguenta coração sua sensibilidade está no auge e deve atrair muitos admiradores na paquera pode até se surpreender com a atitude de um crâncio da turma para quem já tem um mozão veja um clima quente de sedulência uso e abuso do seu charme palpite do dia 32 50 77 a cor é violeta realeza luz sagacidade sabedoria e dignidade para você meu ser de luz canceriano a compactibilidade amorosa é total com aquário áries gêmeos e sagitário meu ser de luz meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29 e 90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29 e 90 mapa astral vida amorosa amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o gráfico com a força de cada signo seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29,90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobro obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês leão horóscopo do dia para o segundo leão a lua em harmonia com o mercúrio promete deixar seus relacionamentos profissionais bem mais fáceis e produtivos leonino por que? terá bons resultados ao trabalhar em equipe ideias com colegas podem fazer acordos muito vantajosos especialmente no período da manhã agora tensões no céu aviso que o clima em família pode azedar a tarde será preciso controlar bem as suas reações para não brigar mas mas se você trabalha com parentes redobre a atenção se você tem assuntos e decisões para tomar com pessoas da casa prefira fazer isso pela manhã ok? encontro ou contato com o ex-amor pode despertar emoções que estavam adormecidas atenção vários astros na casa acerte em atrito com a lua alertam que deve pensar bem antes de reatar um romance evite remoer mágoas ressentimentos conversa sim mas sobre o futuro palpite do dia 24 60 78 a cor é azul confiança tranquilidade sinceridade integridade e paz pra você meu ser de luz leonino compatibilidade amorosa é com libra touro escorpião e câncer meu ser de luz meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29 e 90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29 e 90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o grafo com a força de cada signo no seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com as principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29,90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobrou obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês virgem horóscopo do dia para os virginianos e virginianas a lua está de rolê na sua casa 2 o que isso significa maicon envia boas vibes para suas finanças além disso ela está em trígono com mercúrio na casa 6 sinal que a grana virá para o seu trabalho e sim pode ser uma grana que você tanto esperava dedique-se ao que faz receberá recompensa sobretudo se você recebe comissão por vendas e serviços mais tarde a lua na casa 6 aumenta a sua criatividade e a sua habilidade de se comunicar você vai notar que ficará ainda mais fácil dialogar expor suas opiniões e defender suas ideias ainda assim o astro vai se defender com vênus e saturno no fim do dia e convém ter cuidado com fofocas mal entendidas envolvendo chefes e colegas o alerta é ainda maior para quem está iniciando um romance com alguém do serviço de qualquer forma atenção atenção um bom banho de defesa pode ajudar você a afastar as bad vibes que rodeiam seu astral no dia de hoje meu ser de luz faça oração para os senhores da guarda para que o dia prossiga em paz e as energias se façam normalizadas na vida dois o céu anuncia conversas e decisões importantes mas saiba ouvir e ceder para não brigar valeu palpite do dia 075259 a cor é azul claro ideias crescimento segurança e sinceridade para você meu ser de luz virginiano lindo linda maravilhosa sagaz a compatibilidade amorosa é com leão touro ares e sagitário meu ser de luz meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvida se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29 e 90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29 e 90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o grafo com a força de cada signo no seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29 e 90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobro obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês Libra horóscopo do dia para o signo de Libra Libriano e Libriana Librianjo e Librianja eita Libra logo cedo você pode enfrentar alguns desentendimentos com parentes aposto no jogo de cintura Libriano Libriana para ter calma com as palavras principalmente se você trabalha com sociedade com parentes tá bom a Lua e Mercúrio em Trígono darão mais criatividade e carisma para você contagia os outros com seu entusiasmo e alegria de viver lá pelas 11 horas da manhã a Lua entrará na casa 2 o que significa você deve prestar mais atenção ao lado financeiro sim pode pintar boas possibilidades e incrementar seus ganhos então bora aproveitar usar só não aconselho a pagar de doido e se arriscar em jogos sorteios ou rifas pois você pode sair do prejuízo fase animada na parquera você vai usar todo o seu charme para atrair quem deseja mas deve ter cuidado para não assustar o crush fazendo exigências demais para quem já encontrou seu par é bom pegar leves na cobrança e ciúme aposto no carinho e romantismo palpite do dia 53 62 71 a cor é rosa significado da cor rosa para você vou falar agora romantismo ternura ingenuidade para você meu ser de luz libriano eu tenho que falar para você que a compatibilidade amorosa é total com câncer touro libra e gêmeos meu ser de luz meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas R$ 29,90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês R$ 29,90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o gráfico com a força de cada signo no seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29,90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobrou obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês escorpião horóscopo do dia para o signo escorpião escorpiano e escorpiana você vai começar o dia mas a fim de ficar no seu cantinho de buenas por que talvez queira dormir até mais tarde ou se isolar em algum lugar tranquilo ou pode querer apenas desabafar e compartilhar suas preocupações com alguém que você preza muito ou algum familiar que você goste no trabalho procure se concentrar nas tarefas que faz com mais segurança e fique longe de fofoque se não quiser ter que buscar a sua dignidade no lixo no fim da manhã a lua entra em escorpião que deve renovar a sua energia e disposição vai querer mostrar ao mundo os seus talentos o astro formará um aspecto tenso com alguns planetas na casa 4 sinal de tensão ou imprevisto em família conte até 10 antes de reagir e tente enfrentar os desafios com serenidade no amor vai encantar quem quiser sim porque a sua sedulência está em alta mas a família pode sim questionar as suas escolhas atenção quem já tem homozão não deixa as preocupações domésticas azedarem a paixão e não se incomode com palpites e terceiros se você ama você pode ser feliz palpite do dia 0 27 36 a cor é vermelho significa paixão energia excitação e muito muito amor pra você meu ser de luz escorpiano a compatibilidade amorosa é total com leão com libra com gêmeos e com capricórnio meu ser de luz meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego o seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas R$ 29,90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês R$ 29,90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o gráfico com a força de cada signo seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas R$ 29,90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor boleto, cartão ou transferência online por Pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobro obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês sagitário horóscopo do dia para você meu sagitano minha sagitariana meu ser de luz a lua na casa 11 o que significa é um trigo no comercúrio que sugere que o trabalho em equipe será bem produtivo principalmente na parte da manhã você pode fazer contatos importantes ou ter boas conversas com colegas pode até resolver algumas pedências com alguém próximo só não convém misturar amizade com dinheiro porque você pode sim se arrepender depois até fazer papel de trouxa mas a lua logo entrará na casa 12 e você vai sentir um desejo maior de se recolher a tarde vai preferir ficar mais de boia no seu canto e é bom mesmo agir assim para não se envolver em intriga sobretudo no final da tarde aliás a dica é procure falar menos e ouvir mais e assim o seu dia será perfeito sem defeito atenção no amor manter a descrição também será uma boa opção no campo sentimental evite comentar seus planos de problemas com outras pessoas a 2 melhora o diálogo esclareça suas dúvidas sem brigar meu ser de luz sagitariano palpite do dia 10 19 64 a cor é vermelho isso mesmo que você ouviu a cor é vermelho energia paixão força de vermelho escuro força de vontade coragem orgulho e luxúria adoro pra você meu ser de luz sagitariano a compatibilidade amorosa é total com virgem escorpião ares e câncer meu ser de luz meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha e encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29 e 90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29 e 90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o gráfico com a força de cada signo do seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29 e 90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobro obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês capricórnio horóscopo do dia para o signo de capricórnio capricá hoje os humilhados podem ser exaltados e você pode ter uma boa notícia a respeito de uma promoção tão desejada um pedido de aumento de salário que fez recentemente ou alguma melhoria que reivindica no trabalho é para glorificar de pé quem trabalha por conta própria pode usar seus talentos para agradar a clientela e garantir uma melhoria no bolso agora atenção no céu adverte que não convém fechar negócio ou empréstimo com amigos pode sair no prejuízo como diz o ditado amigos amigos negócios a par tirando isso você deve ter bom momento com a turma sim e se pintar ciúme com amigo ou amiga pode ser sinal que amizade está virando paixão será? 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 urano na casa assim que anuncia novidades e surpresas na conquista quem já tem um mozão vai querer mais lealdade segurança companheirismo só tenha cuidado para não cortar o clima com cobrança capricorniano e capricorniana palpite do dia 11 47 92 a cor para você é marrom consideração sabedoria poder virtude longevidade para você meu ser de luz capricorniano a compatibilidade amorosa com libra com ares com gêmeos e com peixes capricorniano meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha e encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvida se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29 e 90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29 e 90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o grafo com a força de cada signo no seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo pra você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29,90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobrou obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês aquário horóscopo do dia para o signo de aquário aquário a lua está de rolê na casa 9 garante facilidade para aprender e memorizar coisas novas o que será bem útil para você no trabalho e nos estudos você pode ter a chance também de trocar ideias com uma pessoa sabe bem sucedida ouça dicas e conselhos a tarde a lua chega na casa 10 o que significa realça sua vontade de brilhar e alcançar o sucesso aquariano é hora de investir na carreira mostrar todo o seu valor e batalhar pelos seus objetivos olha que bacana porém será preciso medir sua ambição para não bater de frente com o outro desenome do que quer procure ser mais flexível e gentil para achar o meio termo que agrade a todos no amor romance e paquera olha o que o zaço tem para dizer para você quem está livre pode se interessar por um crush de outra cidade por uma pessoa bem sucedida olha que bacana se você já encontrou só uma gema respeita as diferenças e contorne desafios o amor deve prevalecer sempre aquariano palpite do dia 21 30 57 a cor é amarelo e para você meu ser de luz a compatibilidade amorosa é total com touro libra escorpião e câncer meu ser de luz meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha e encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego o seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29,90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29,90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o gráfico com a força de cada signo no seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo para você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29,90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobrou obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês peixes horóscopo do dia para pisciano para pisciana um signo que beija muito muito gostoso a lua em 4 atura com o glutão indica que você possa se decepcionar com amigos no início do dia mas não tome atitudes baseadas em fofocas fake news ou coisas que você ouviu sem fundamento primeiramente investigue para ver se não é gente que quer intriga gente maldosa querendo o seu mal hoje também você pode encontrar soluções definitivas para o problema ou preocupações com fins seus instintos no final da manhã a lua chega na casa do conhecimento pode despertar em você um desejo enorme de estudar e aprender coisas novas se você pode fazer um curso fique perto das pessoas sábias experientes e inspiradoras para ter sempre aquela boa vibe aquelas pessoas que podem te passar algo pisciano no amor na paquera o que usaste tem para falar para você namoro secreto ou a distância pode deixar seu coração inseguro por mais difícil que pareça o diálogo será a melhor solução a dica vale para a união melhore o diálogo para afastar e fortalecer a confiança pisciano e pisciana palpite do dia número 31 58 67 a cor é laranja vitalidade confiança ambição amor e triunfo para você de peixe a compatibilidade amorosa é com libra virgem touro e leão meu ser de luz meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha encontrou a pessoa amada ela some do nada no trabalho você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29 e 90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29 e 90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o gráfico com a força de cada signo no seu mapa porque as vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo para você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo te travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29 e 90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por Deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo Deus na minha vida eu permito eu aceito eu recebo tudo que Deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobro obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês meu ser de luz Para, 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 para tudo, você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho